Vou chegar lá na boca Acho que ele ia fumar, que ele ia caz banhar à vontade Olha, dois guiais lá direita Daí Tu vai arruxar lá direita? Puta, debaia-te ir Tu vai subir, tu vai subir Calma, tu vai ir para a esquerda Elas estão atrás do muro ainda? Estão, acho que sim Estão Puta Já arruxei para este lado Já arruxei, já arruxei Estão mortos Estão mortos Estão fora Qual é a arma do bacana? Semi Automatic, já peguei? Já peguei uma E tinha munição Dele headshot Cai, cai Podes matar Posso o que? Se o matar, levanta Ele está na merda Sim, sim, eu estou só de se levantar Não consigo Não consigo Mete seringa, mete seringa Vai ter outro aqui Ok, ok Ah, vamos a flanquear Ok, ok Foda-se muqueiro, caralho O gajo está no meu corpo O gajo está mais lutado O gajo está mais lutado Ele está-me a lutar Isso é para que lado? Isso é para que lado? Ele está no meu corpo Ele está no meu corpo Ele está no meu corpo Ele está numa